E aí pessoal, meu nome é Lucas, sou do canal Pobre na Cozinha e bora pra mais uma receita brincante e barata com óleo. Vamos começar em um recipiente adicionando uma xícara de farinha de trigo, em seguida 150 gramas de manteiga ou margarina. E vamos misturar tudo isso muito bem, até se transformar em uma massa. Pessoal, agora eu vou adicionar confete colorido, pode ser o confete que você tiver aí. Feito isso, é só a gente dar uma leve misturada. Com a nossa massa já pronta, agora vamos começar a modelar. Antes disso, unte as mãos com um pouco de manteiga ou margarina. Vamos pegar aqui um pouco na ponta da colher, pode ser a quantidade da sua preferência. E vamos fazer uma bolinha com essa massa. Vamos pegar essa massa, passar para uma forma untada com um pouco de óleo. E pessoal, no meio é só a gente ajeitar com os dedos, até fazer um buraco, aonde que a gente vai adicionar o nosso ingrediente principal, que é o mini óleo. O nosso mini óleo, que vai dar todo o toque especial nessa receita. Adicione em cima de toda a massa. Aqui coloquei dois em cada, mas pode ser da sua preferência a quantidade. Pessoal, a receita de hoje é do clima de carnaval, um bem casado, super fácil e delicioso. Todo colorido, com toque especial de óleo. Pessoal, leve ao forno a 130 graus e deixe por 20 minutos ou até dourar. E pessoal, olha só como fica lindo esse bem casado. Eu quero vocês fazendo essa receita e entrando no clima de carnaval comigo e com óleo, é claro. E já fica ligado que toda quinta-feira tem receitas novas e brincantes para você fazer na sua casa, no canal óleo. E para você comprar o pacote de biscoito que utilizei nessa receita e outros produtos óleo, é só apontar o celular pelo QR Code que está aparecendo no canto da tela. Ou clicar no link que está na descrição desse vídeo. E até a próxima e valeu!